PINGOS DE CHUVA Se o vento tivesse cheiro de chocolate Que vento gostoso seria? Dançando e cantando com a boca aberta Se o vento tivesse cheiro de chocolate Que vento gostoso seria? Se os raios de sol fossem raios de biscoito Que sol gostoso seria? Dançando e cantando com a boca aberta Ha, 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 ha Se os raios de sol fossem raios de biscoito Que sol gostoso seria? Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo Solta sobre a arquibancada e tomba de nariz Que a moçada vai ter de bis Que a moçada vai ter de bis Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas, bravo, bravo Arquicambalhotas, hipercambalhotas, bravo, bravo Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz Que os jovens vão ter de bis Que os jovens vão ter de bis No intervalo tem cheirinho de macarrão E a barrica ronca mais do que um trovão Quero um prato Cê tá louco Quero um pouco Cê tá chato Só um pedaço Cê tá gordo Eu te morto Seu palhaço Olha o público cansado de esperar O espetáculo não pode parar Vinte piruetas, trinta piruetas, bravo, bravo Polipiruetas, maxipiruetas, bravo, bravo Sobe ao céu, fura, cala, vitão, bate, bumbum Que a patota grita mais um Que a patota grita mais um As minhas costelas já tô vendo estrelas Bravo, bravo Ai minha cachola, nunca vou dar bola Bravo, bravo Lona, nuvens Tomba no hospital Uma piruetas Uma cabriola Uma cambalhota Nunca vou dar bola Que o pessoal Periga Superolito Ultravioleta Bravo Bravo Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho Pode ser perna com a mão, pode ser na mão com a mão Quem bola sem enrola preste muita atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, mão fechada, bate, bate, mão aberta Se trocar, se bater fora, bobeou, a gente erra Tá na hora de treinar, vou fazer bem devagar Porque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Mexe as mãos, mexe os pés, mexe a cabeça Começa, como quiser Mexe os braços, mexe o bumbum Mexe os ombros, vem dançar Vamos no shake, shake, você pode inventar Tem que mexer o corpo, um, dois, três, vai começar Na, 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 shake, shake Na, 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 mexe, mexe Na, 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 shake, shake Na, 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 na Mexe as mãos, mexe os pés Mexe a cabeça, como quiser Mexe os braços, mexe o bumbum Mexe os ombros, vem dançar Vamos no shake, shake, você pode inventar Tem que mexer o corpo, um, dois, três, vai começar Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora a gente não canta a parte da cabeça Vamos só apontar pra ela sem falar nada, combinado? Ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé Dessa vez a gente não canta a parte da cabeça e dos ombros Vamos só apontar sem falar nada Vamos lá? Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora muita atenção porque a gente não vai cantar cabeça, ombros e joelho A gente só vai apontar os três, ok? A gente só vai apontar os três, ok? É fácil Pé, pé Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé Agora a gente não canta nada Agora a gente não canta nada Nem cabeça, nem ombro, joelho, nem pé Não fala nadinho Um, dois, três Olhos, ouvidos, boca e nariz E agora tá liberado, galera Todo mundo pode cantar cabeça, ombros, joelho e pé Mas não pode errar Cabeça, ombros, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombros, joelho e pé Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente, o outro lá atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Um braço pra cima Um braço pra frente Pusando as pernas Bumbum para trás Agora ninguém pode se mexer Estátua Rodando, rodando Braços esticados Não pode parar Continue rodando Quero saber Quem é que consegue Ficar parado Estátua Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente, o outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Mexendo a cabeça, mexendo as mãos Faça um shake, shake Até o chão Quero saber Quem é que consegue Ficar parado A gente vai ter que rodar Roda, roda no lugar Ninguém aqui pode cair Eu vou contar pra terminar Três, dois, um Estátua Pra frente e pra trás Vamos pular Pra frente e pra trás Vamos rodar Vamos rodar Pra frente e pra trás Mexendo as mãos Pra frente e pra trás Tocando o chão Pra frente e pra trás Esquerda, direita Vamos pular Esquerda, direita Esquerda, direita Vamos rodar Esquerda, direita Vamos rodar Esquerda, direita Tocando o chão Tocando o chão Vamos rodar Vamos rodar Esquerda, direita Vamos rodar Esquerda, direita Esquerda, direita Mexendo as mãos Esquerda, direita Tocando o chão Lá, 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 Ei, senhor, bate de cá, bate de lá Eu gosto do jeito que se bate de cá Eu gosto do jeito que se bate de lá Com as mãos Com o pé Ei, senhor, bate de cá, bate de lá Eu gosto do jeito que se bate de cá Eu gosto do jeito que se bate de lá Com a boca Com a barriga Ei, senhor, bate de cá, bate de lá Eu gosto do jeito que se bate de cá Eu gosto do jeito que se bate de lá Com as pernas Com o bumbum Ei, senhor, bate de cá, bate de lá 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 É! É! Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, bole, bole Sem bolando, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir no canto e mais Hilari, lari, lariê Oh, oh, oh Hilari, lariê Oh, oh, oh Hilari, lari, lariê Oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando o seu alô Hilari, lari, lariê Oh, oh, oh Hilari, lari, e Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, e Oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando o seu alô Eu digo hey, hey Oh, oh Eu digo hey, hey Oh, oh Dá um grito Tá bonito Eu digo hey, hey, hey Oh, oh, oh Eu digo hey, hey Oh, oh, oh Dá um grito Tá bonito Xuxa, lê, lê Xuxa, lê, lê, opa Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa, lê, lê Xuxa, lê, lê, opa Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa, lê, 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 opa Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa, lê, 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 lê Eu quero ver essa cidade balançar É dia de festa e alegria O povo sorri pra valer Meu mundo virou fantasia Pra mim só existe você O sol levantou bem cedinho E o amor tá reinando no coração Fique em Pineldo, você tá juntinho Cantando comigo essa nossa canção Fique em Pineldo, você tá juntinho Cantando comigo essa nossa canção Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 olá Eu quero ver essa galera balançar Olê, 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 ol Como dá sorte o nosso chuchaché Pode apostar, pode valer A vida é tudo o que você quiser Pode esperar, você vai ver Como dá sorte o nosso chuchaché Hey! 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 Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede blitz Todo mundo pede blitz Quando para de tocar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede blitz Todo mundo pede blitz Quando para de cantar Batendo palma E dando grito Hey! Levanta a mão passando energia Batendo palma E dando grito Hey! Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tindo Unidolelelê Ínho-nheco-nhaco-chequ-chequ-chequ-balancei Eu quero, 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 quero ver prospecto Minho-nheco-nhaco-chequ-chequ-balancei Tô de bem com a vida, tô de vento em popa Tô feliz pra burro, tô assim com o mundo Tô de bem com a vida, tô de vento em popa Tô feliz pra burro, tô assim com o mundo Pra tá bem da curta, seguir a luta, voltar pra quebrar, não deixar parar Tô te esperando, coração aberto, chega mais pra perto pra gente cantar E acabou?